Pra separar as nossas vidas E nessa altura dizer que não quero Lembrando as aparências, situação das evidências Mas até viver fingido, eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo, chega de mentiras E provar o meu desejo, eu te quero mais de tudo Eu preciso do seu beijo, eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade, que tem saudade E ainda você pensa que não tem mim Diz que é verdade, que tem saudade E ainda você quer viver pra mim